Fala, João Kleber! Pão, João! Nóis que tá, hein? Primeiro dia aí do Thiago aí, hein? Tá preparado, Thiago? Tô preparadíssimo! Roda o trem! É nóis que tá! Peraí... Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? Meu, como é que você me faz um negócio desse, querido? Mas foi tu que me ensinou a fazer! Só um minutinho... Esse aqui você acertou! Quem que vai comer isso aqui, velho? Sem açúcar? Prova! Eu vou provar? Você não falou que tinha experiência na casa? Puxa saco do patrão, rapaz! Quem que vai comer isso aqui? Pra quem vai comer? Não vou comer nada não, rapaz! Não vou comer racco, 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 racco! Você vai... Era... Hã? Desculpa, senhora! Desculpa! Calma, querido! Pera aí, caramba! Pera aí, amigo! Não, não, não! Pera aí, pera aí! O que é isso aqui, cara? O que? Pô, o que é isso aqui, meu irmão? Pera aí, amigo! O que é isso aqui? Fala pra mim isso aqui! Eu pedi pra você fazer, foi isso aqui? O que é o forno? Não tá funcionando? Olha aí como é que tá de açúcar! Olha aqui, rapaz! Como é que eu vou comer isso aí? Pô, você tá gritando comigo? Eu sou seu chefe! E aí, você é puxa saco, você é chefe! Você quer provar? Quer provar uma vez, tá bom? Meu irmão, o que é isso? O que é isso? O que foi? Pera aí!